A bola sala pró-ungro, vamos para as escalações, para a confirmação dos times. São José do Douglas, Navas, com o Matheus, ótimo goleiro, Vandinho, Joãozinho e Ronei, Pelé. Esse é o time da equipe do São José para o jogo de hoje, confirmado e definido. Do lado direito do vídeo, o time José, esse é Jaraguá, João Neto, Leco, Torres, Jonathan e Wesley. É o time do Malafaia. Vai começar a partida em São José dos Campos, a saída pertence à equipe do Jaraguá. Com a bola no centro da quadra, o time do sul do país pronto para dar a saída. Jogo da segunda rodada da LNF 2021, dois times precisando da primeira vitória no campeonato. O passe, a bola dividida, Caçapa! Gol! Gol do Leco! Gol do Jaraguá! Aberta a lata do São José com menos de cinco minutos de jogo. Leco! Numa bola comprida para a quadra ofensiva, ele chega dividindo com o goleiro, bola pelo alto. Dá uma olhada na frieza e na categoria. Por sobre o goleiro no canto direito. Um para o Jaraguá, zero para o São José. E aí, Sandrinho? E a gente falava do Leco aqui no início da transmissão, né? E para quem acha que o Leco é só um marcador, o Leco chega, chega muito bem na frente e faz gol também. Linda enfiada de bola, né? Uma fugida do Leco. O contra-ataque, o jogo fica rápido, o João Pedro saiu, golaço! Gol! Gol do São José! E que beleza de gol do Bob, número 19. Dá uma olhada de novo, olha só, na roubada de bola. O passe cruzado. Arroubado o Pelé, tava nela na sequência. São outros lances anteriores, você vai ver na sequência. A cavadinha que ele deu na saída do goleiro. Fantástico o gol do número 19, o Bob, que tem Marcelo no nome. Gol de craque! 1 a 1, tá empatado o Sandrinho! Golaço, a gente vai ver aí de novo, realmente um golaço. Aí a gente tá vendo a falta, né? Estamos voltando. Mas o segredo do gol foi a roubada de bola do Gabriel Mendonça, do camiseta número 6. Se a gente puder ver no replay, o Gabriel Mendonça... Vai bater na cara do goleiro! João Pedro faz mais uma defesa, perde a chance do gol da virada do São José. E pegou no rosto do goleiro mesmo, hein? João Neto, pra fazer a defesa. Vandinho vai balançando. Bateu pra dentro do gol! Gol! Gol do São José! Gol de Pelé em São José dos Campos, numa jogada manjada, né? Porque o Vandinho levou pro fundo, e é lógico que ele ia bater pra dentro. E o Pelé apareceu sozinho, pra só resvalar na bola e carimbar pro fundo do gol. Vira a mesa o São José! Faltando oito minutos, um pouco menos, pro final do primeiro tempo. Dois a um, Sandrinho! Um belo gol da equipe do dois para o São José, um para a Jauraguá do Sul. É a LNF na sua segunda rodada. Direto de São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Jogou ali pra afastar do jeito que deu o pesque. Lembrando que por causa do protocolo de prevenção. Estoura no poste direito do João Neto, chute do Pelé! Que sapatada, hein? Acho que não foi o Pelé não, foi o Vandinho. Foi o Vandinho mesmo, olha lá na forquilha. E o João Neto acho que pegou na bola. O João Neto ainda tocou, porque se o João Neto não toca, ela teria entrado. Chutaço! Torres. Segura. Dois do Jaraguá lá na área, ele tenta cortar pro lado, chega Vandinho. Escorre. Escorre.